Aí, qual foi meu nó você não tem criatividade Cê vai perder hoje, bom sexta-feira, lá na trindade Você tentou, 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 tentou E no final da batalha, Yang só se ferrou Você tentou atacar um bagulho desnecessário Pagar de bitimismo, mas você é mó otário Porque pra mim você não tem vocabulário Você não passa de um merda que se tranca só dentro do armário Você não sai pra poder fazer o seu improviso Agora eu paro e penso, na sua rima eu analiso Aí, você rimando, só fala hipocrisia E apanhou na trindade, levou outro pau na serraria Ontem, que eu me lembro, você apanhou Cê tá ligado, mano, que na rima cê não prosperou Aí, só a rima não vale um real Vou te explicar agora, vagabundo, perdeu na semifinal Sabe por quê? Seu freestyle não é real, vagabundo O meu freestyle aqui é de outro mundo Escuta só e abraça o papo desse freestyleiro Só bruto na serraria, porque o prêmio valia dinheiro Direito de resposta, emissão 45 segundos, vai se vai pra você Aí, pra que de lado, mano Aí, não adianta vir com a camisa Do Paris Saint Germain E vem pra batalha que eu sou orelha de croissant Bagulho é muito doido, te gasto minha testão Cê falou que eu perdi na trindade, eu tô tranquilão Aí, no improvisado Quem conhece Israel sabe que o mal dele é sempre lembrado passado Nunca vi pro futuro E não tenho presente Porque eu te mato na batalha, tá inconsciente Bagulho é muito doido, eu vou te gastar aqui na rima Tranquilão, você é até o faial do Catarina Só que tu não muda o clima Você só usa a rima dos outros, tu é faial do Catarima Um bagulho é doido, não moro não Eu chego na rima, apesar de você, tá ligado, parceiro? É isso, é instrumental Tu não tá pronto pra essa guerra de freestyle Única guerra que tu tá pronto é do jogo Clash Royale Bagulho é muito doido, tá fraco, esquisito Tá ligado, mano, agora no frio, eu me agito Tu vem com o bigodinho, até te troca a dor Mas troca tua rima que tá ruim, pelo amor Vai as 45 segundos, MC Yang, segundo round Sai Yo Yo, 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 yo Intensada Aí, aí, aí Rei do tanque, faial Rei do tanque, faial Aí, você é rei Eu quero é que tu morra Quem tá falando aqui é o novo trono dessa porra Pega tua visão, tu vai ser amassado Você é o papel de rei Mas não cumpra o seu reinado Sabe por quê? Vem pra batalha e sempre perde Toda quarta-feira aqui em frente ao ERD Você me ganhou na sexta-feira? Inteligente Coisas de uma merda, você acha que não vai ser diferente? Aí, você é fraco e arrependitivo No freestyle, você tá ligado, não manda um flow ativo Aí, não manda um flow ativo Esse seu freestyle é negativo O Yang que é positivo É positivo tipo a marca de TV Eu vou explicar agora Tem um freestyle aqui, ninguém vai ver Sabe por quê? Eu não banco A tua rima é mais sem graça Que desenho mudo, pêtre branco Bagulho é muito sério Você é fraco e não é criativo E no freestyle fala que é crime envolvido Aí, sabe tipo o serial corta teu cabelo Você tem contato Os cria tem contexto Direito de resposta nesse fael Regueta, meu nome Alto e nem batalha É Clash Royale, cê é mais preguiçoso que o Garfield Maior batalha da tua vida é no joguinho, o Battlefield Aí, pegou a visão, mano, cê ainda quer? Cê tá ligado que cê só pagou aí papo de mané Fael do Cata Rima Tranquilão, irmão, até onde eu sei Regional, essa rima é do John Depois sou eu que tô catando rima dos outros Tá ligado, vagabundo, que você é mó escroto? Aí, só um bagulho aé Cata a rima dos outros Só o JR, o rei nunca perde o reinado Aí, pegou a visão, então, mano Aí, cê se fode Na rima mais pesada Aí, você toma sacode Cê falou que eu não inove Eu batalho toda quarta-feira Cê sabe que eu já falo aí besteira Aí, na moral, não procedência Eu batalhei nove vezes no tanque Foi muito e ganhei mais do que você Aí, pegou a visão Na moral, aqui eu não minto Eu batalhei nove vezes no tanque Ganhei cinco Aí, pra ver como é que cê animou Essa é a minha segunda vez batalhando esse ano E sempre chego na final Ainda? Ei Barulho pra batalha! Acho que o MC Johnny me abandonou Vou seguir nesse barco aí Verejando pelos mares da batalha do tanque Sozinho, vambora Barulho, MC Fael Barulho, MC Young MC Young MC Fael Fael pra próxima fase